A vida de Bia era tão acelerada E até o seu relógio biológico entrou em pânico Pelo seu exame hormonal, parece que você está entrando na menopausa Oi, tudo bem, Cotinha? Eu tenho seis meses pra me apaixonar, casar e engravidar No Rio de Janeiro E quando não se tem tempo a perder E você mora onde? Atualmente eu estou na casa dos meus pais Encontrar o homem perfeito Pai, ferraria? Oi? Ferraria, ferraria, ferraria Não é pra qualquer uma Oi, tia Você não acha que está um pouco velha demais pra estar chamando a mãe dos seus coleguinhas de tia, não? Santo das causas impossíveis, me ajuda, meu santo, me ajuda Você vai me levar pra ela salir? Obrigada, senhor, amém Sim Solteira? Solteíssima Eu também estou, hein Por opção? Não Solteira! Falta de opção mesmo Se esses caras pelo menos ligassem pra falar que não vão ligar Eu faria 10 quilos mais magra Solteira quase surtando Solteira quase surtando Eu também estou, hein? Não Eu também estou, hein? Se esses caras pelo menos ligassem pra falar que não vai! Obrigado.